O lobisomem é uma criatura folclórica que está presente no folclore brasileiro. Embora seu surgimento se remeta lá na Europa, é conhecido por ser um homem que se transforma em lobo em noites de lua cheia e sai em busca de vítimas para poder se alimentar de sangue dessas pessoas ou simplesmente matá-las. Essa lenda é conhecida mundialmente e aqui no Brasil existem inúmeras variações regionais dela. Para falar um pouco melhor dessa história pessoal de lobisomem, vou chamar meu amigo Spock, que tem uma história muito interessante sobre o lobisomem, porque ele fala que viu um lá na fazenda do vô Fábio. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Spock, um dia andando pelas bandas da Serra da Canastra, lá próximo ao morro do macaco, durante uma noite de lua cheia, eu vi, eu vi um grande lobisomem atacando malfeitores que estavam pondo fogo na floresta. Fui assustador! Saí correndo para a fazenda do vovô Fábio, que me contou que esse lobisomem protege a floresta há muito tempo. Nossa, professor, conte para a gente mais sobre essa história do lobisomem. Tchau! Muito bem, Spock, tais lendas como essa são muito antigas e encontram as suas raízes da mitologia grega. Segundo as metamorfoses de Ovidio, né, Licão, rei da Acadia, serviu Caine, né, de humano para Zeus. E este, como castigo, transformou-o em lobo. Segundo as lendas mais modernas, para matar um lobisomem, é preciso acertá-la com um artefato feito de prata. E a versão feminina do lobisomem é chamada de Lobanil. Agora, no Brasil, existem muitas versões dessa lenda, variando de acordo com cada região. Uma versão diz que a sétima criança de uma sequência de filhos do mesmo sexo torna-se um lobisomem. Outra versão diz que um menino nascido após a sucessão de sete mulheres torna-se também um lobisomem. Outra ainda diz que o oitavo filho torna-se a fera. Outra já diz que após a morte de um familiar que possuía essa aberração e passa, né, de pai para filho, de avô para neto e assim por diante. Segundo a lenda, as pessoas conhecem um lobisomem na forma humana através de alguns comportamentos um pouco estranhos. Com mudanças de comportamento, assim, do nada, né, e misteriosa. E quase sempre, pessoal, essas pessoas têm muitas olheiras. Na forma humana, é uma pessoa muito atenta às outras e sempre desconfiada de tudo. Como, por exemplo, né, essas pessoas, elas têm um certo medo de ser descoberta a sua humanidade, que é uma aberração, né, porém, é muito protetora na sua forma humana. E em algumas regiões, o lobisomem se transforma à meia-noite, na sexta-feira, em uma cruzilhada. Como o nome já diz, né, metade homem, metade lobo. Depois de transformado, sai à noite procurando sangue, matando ferozmente tudo que se move. Antes do amanhecer, ele procura mesmo em cruzilhada para voltar a ser homem. Em algumas localidades, o pessoal diz que ele tem preferência por bebês não batizados, o que faz com que as famílias batizem suas crianças o mais rápido possível. Há também quem diga que um oitavo filho de sete irmãs mais velhas se torna um lobisomem, ao completar 13 anos de idade. Também dizem que um sétimo filho de um sétimo filho se torna um lobisomem. A lenda do lobisomem é muito conhecida no folclore brasileiro. E assim como todo mundo, os lobisomens são temidos por quem acredita em sua lenda. Algumas pessoas dizem que além da prata, o fogo também pode matar um lobisomem. Outros acreditam que eles se transformam totalmente em lobos e não a metade lobo, metade mulher. Opa, desculpa. Metade lobo, metade homem. E em algumas lendas também dizem que se um ser humano for mordido por um lobisomem e não encontrará cura até as 12 baladaladas deste mesmo dia, ficará lobisomem para toda a eternidade. Há referências muito antigas ao lobisomem em Portugal. Aparece até no cifrão de uma música do cancioneiro Álvaro de Brito. Nos seus estudos sobre mitologia popular, o escritor etnógrafo português Alexandre Parafita reconhece que embora a designação sugerida trata-se de um ser híbrido, metade homem, metade lobo, Muitas das crenças sobre esta criatura identifica, pessoal, essa figura não só com um lobo, mas também metade cavalo, burro, bode, consistindo no seu fadário de ir despir-se à meia-noite em uma encruzilhada, expondo-se ao chão onde um animal antes fizer o mesmo, após se transformar neste animal aí bem diferente. Agora, a peeira, pessoal, ou fada dos lobos, é um nome que se dá às jovens que se tornam as guardadoras ou companheiras dos lobos. Elas são a versão feminina do lobisomem e fazem parte das lendas em Portugal e também na Galiza. As peeiras têm o dom de comunicar e controlar alcateias de lobos, sendo metade mulher e metade loba, conhecidas também, pessoal, pela sua beleza hipnotizante, além de vários outros talentos. E uma vez transformado em lobisomem, a pessoa parte freneticamente à procura de vítimas para matá-las. A cultura popular moderna alastrou essa ideia de que o lobisomem é vulnerável somente a bala de prata ou objetos cortantes feitos também desse metal, a prata. Assim, a única forma de matá-lo seria por meio de objetos feitos desse metal. A cultura popular moderna também espalhou, pessoal, que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente, isto é, de pai para filho. E aqueles que são mordidos por ele sobrevivem transformando-se também em lobisomem pouco tempo depois. E a lenda dos lobisomem surgiu mesmo na Europa. E os relatos mais antigos existentes sobre esse ser levaram os estudiosos a concluírem que sua origem está na Grécia Antiga. Existem diferentes versões na tradição grega, mas um dos relatos mais comuns fala de um rei chamado Lincoln que reinou em uma região chamada Cádia e foi punido por Zeus após tentar matá-lo. Isso aconteceu porque, pessoal, Lincoln era conhecido por realizar sacrifícios humanos de viajantes que visitavam seus domínios. Zeus, então, disfarçou-se de viajante, dirigiu-se à Cádia e foi recebido por Lincoln em um jantar. Esse pessoal planejava matar Zeus depois do jantar. O rei da Cádia ofereceu carne humana para Zeus, que, enfurecido, puniu-o transformando em lobo para sempre. E em Roma, além de ter existido um culto ao lobo por meio de uma festa chamada Lupercalia, que era a festa dos lobos, existia também a história de um homem que se transformava em lobo. E lá, essa história era chamada de Versipélio. Como os romanos conquistaram uma grande quantidade de territórios, a crença do homem, que se transformava em lobo, espalhou-se por toda a Europa. A expansão da lenda fez com que esse se tornasse novas características em cada local conquistado. Acabou ficando conhecido como diferentes nomes. Em locais cristianizados, pessoal, esse se tornou um pecador amaldiçoado, que tinha a maldição do lobisomem, uma espécie de penitência. Até que ele seja perdoado dos seus pecados, ele deveria passar as noites de lua cheia como um lobisomem, devorando homens. E, naturalmente, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil por meio dos portugueses. Durante esse período, pessoal, em que o Brasil era colonizado por Portugal, em nosso país, a lenda chegou a assumir diferentes características, como eu já disse, em cada região do país. E, em Portugal, acredita-se que o lobisomem era um homem muito magro, com orelhas compridas e nariz avantajado. Fala-se que esse homem poderia ser amaldiçoado por ter predestinado a sua maldição, bem como ele também poderia ser uma penitência de pecados que a pessoa cometeu ao longo de sua vida. Havia também uma relação da lenda com o aspecto moral, pois acreditava-se que o filho nascido de um incesto seria um lobisomem. Uma vez transformado nisso, o pessoal, o ser, partiria à procura de cemitérios e de pessoas para se alimentar-se. Em Portugal, o lobisomem também poderia ser conhecido como um corredor ou um tardo. E lá chegavam a acreditar que também mulheres poderiam se transformar nesse ser, sendo chamadas de peeiras, como eu já disse antes, ou lobeiras, conforme levantou o folclorista Luiz da Câmara Cascudo. Agora, no norte do Brasil, o lobisomem era um homem que tinha a saúde debilitada, e aquele que fosse anêmico acabaria se transformando em um lobisomem. Uma vez transformado, alimentava-se do sangue de outros homens para compensar a pobre dieta comum deles. A transformação aconteceria sempre à noite, nas quintas para sextas-feiras. No sul do Brasil, por sua vez, o fato de transformar em homem em lobisomem era através do incesto. No Brasil, não houve registro no folclore ou nas crenças na transformação de mulheres em lobisomens. Em nosso folclore, somente os homens transformavam-se em lobisomens. Agora, uma outra crença relacionada ao lobisomem no Brasil é que no interior do estado de São Paulo, acreditava-se que o ESC tentava invadir as casas para comer as crianças. Muitos acreditavam que o lobisomem ia atrás, especialmente, pessoal, de crianças não batizadas. Em geral, acreditava-se que esse ser poderia ser curado se fosse ferido gravemente com determinados objetos. Um desses objetos, pessoal, era uma bala banhada com cera de vela de um altar, em que tivesse sido celebrado três missas do galo ou três missas de domingo. Pessoal, muito obrigado por ficar até aqui assistindo ao meu vídeo. Deixe seu comentário, comente aí o que vocês querem ver para os próximos vídeos, né? E também para a gente poder dar relevância a esse vídeo, aos outros vídeos no canal. Valeu, pessoal! Muito obrigado e fique com Deus! Tchau, tchau!